Música Antes de mais nada, gostaria de invocar Memória do Barão de Rio Branco Patrono da Diplomacia Brasileira E dono dessa casa em mais de um sentido E agradecer aqui a hospitalidade e os bons ofícios Do embaixador Eduardo Prisco Paraíso Ramos Chefe do Escritório de Representação do Itamaraty Aqui no Rio de Janeiro Chefe desse palácio, portanto E em mais de um sentido, um mentor que eu tive na carreira Obrigado, embaixador Senhoras e senhores, gostaria de iniciar Este evento comemorativo dos 30 anos da ABAC Saudando os demais representantes Dos membros do Acordo Quadripartite Começando pelo senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores Comércio Internacional e Culto da Argentina Dom Felipe Solar Senhora secretária da ABAC Doutora Helena Maceiras Senhor secretário Adjunto da ABAC, doutor Marco Marçal E o senhor diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica E a IEA O embaixador Rafael Grossi Que se encontra em visita oficial ao Brasil E que muito nos honra com sua presença no dia de hoje Gostaria de saudar também O senhor ministro de Estado de Minas e Energia Almirante Bento Buquerque O senhor ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação da Argentina Doutor Roberto Salvareza O senhor ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações Marcos Pontes E o diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha do Brasil O dominante de Esquadra Marcos Sampaio Walsen É um grande prazer recebê-los no Rio de Janeiro Como dizia Na sede original do Palácio Tamaraty Um edifício de enorme tradição e significado Sobretudo para nós aqui No Serviço Exterior Brasileiro Para este evento em que o Brasil e a Argentina Comemora o 30º aniversário da ABAC Nessas três décadas A organização já deixou sua marca na história de nossos países Com o evento de hoje Queremos honrar a operação De exemplar arranjo de verificação e transparência No campo da não cloriferação nuclear Queremos compartilhar com nossos parceiros Essas exitosas experiências que esperamos Possam servir de inspiração para outros países e regiões Que enfrentam tensões ou desconfianças nessas áreas E queremos sobretudo reiterar Nosso firme compromisso com a preservação E contínuo aprimoramento desse arranjo De modo que os próximos 30 anos da ABAC Sejam tão profícuos como esses primeiros Não pretendo me alongar nesse discurso de boas-vindas Pois voltarei a me pronunciar mais adiante Junto com os demais representantes dos governos membros da ABAC Ao desejar mais uma vez as boas-vindas a todos e todas A esse evento comemorativo Passo a palavra à secretária da ABAC Doutora Helena Maceiras Para as suas palavras de abertura Muito obrigado Bom, ao senhor ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Brasil Embajador Carlos Alberto Franco França Ao senhor ministro de Estado de Relaciones Exteriores Comercio Internacional e Culto de Argentina Senhor diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica Embaixador Rafael Mariano Grossi Senhor ministro de Estado de Minas e Energia do Brasil Almirante de Esquadra Bento Albuquerque Senhor ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação da Argentina Doutor Roberto Salvareza Senhor ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil Marcos Pontes Senhor diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen Senhor presidente da Autoridade Regulatória Nuclear da Argentina Engenheiro Augustin Arbor Gonzales Representando o secretário-geral da Presidência da Argentina Doutor Júlio Fernando Vitobello Aos senhores membros da Abac Meu colega Marco Marzo Senhoras e senhores Em nome da agência brasileiro-argentina de contabilidade e controle de materiais nucleares E no meu próprio gostaria de agradecer a presença de todos nessa comemoração dos 30 anos da nossa agência Em 18 de julho de 1991 Se assinou em Guadalajara, México, o acordo entre Argentina e Brasil para o uso exclusivamente pacífico da energia nuclear O acordo bilateral Nele mesmo se estabelece um sistema de controle recíproco de materiais e instalações nucleares Ou seja, um sistema de salvaguardas regionais Que foi, em seu momento, uma inovação dentro do regime de não-proliferação internacional Não havendo até o presente no mundo um regime similar O acordo bilateral prevê a criação de uma organização intergovernamental Com a definida missão de verificar e dar garantias De que todos os materiais e instalações nucleares de ambos os países Se utilizam com fins exclusivamente pacíficos Nasceu assim a Abac Cujo objetivo claramente emoldurado no acordo Consiste em administrar e aplicar o sistema comum de contabilidade e controle de materiais nucleares Um sistema de salvaguardas regional independente de ambos os países Se surgimos de um processo político de integração regional Somos um organismo de caráter técnico Com objetivos e tarefas muito bem definidas Para cumpri-las, quem 30 anos deu forma a Abac Estabeleceu uma estrutura relativamente simples E que se mantém até o momento Ao longo do tempo, demonstrou ser adequada e eficaz Não só para que ambos os países assegurem o cumprimento do acordo Mas também para assegurar a independência Da atuação da secretaria e sua autonomia institucional Asegurar a independência da atuação da Abac Com respeito a ambos os países É um fator crucial para a credibilidade do sistema regional Nossa agência está constituída por um órgão diretivo A comissão e um órgão executivo A secretaria A comissão se compõe de quatro membros Designando cada governo dois deles À frente da secretaria Estamos dois secretários Um de cada nacionalidade Que atuam rotativamente anualmente Na responsabilidade de encabeçar a agência São 12 oficiais da Abac Contando os setores institucionais E administrativo financeiro Seis de cada nacionalidade E o número se mantém desde sua criação O capital humano é uma das fortalezas da Abac Talvez a mais importante Ao longo dos 30 anos Ambos países honrando seu compromisso Colocaram pessoas altamente qualificadas A serviço da secretaria Em particular os oficiais da Abac São de nível sênior E provém dos setores da atividade nuclear E salvaguardas de ambos países Contando com ampla experiência em suas áreas temáticas Como sistema regional de salvaguardas Um dos pilares do regime São as inspeções cruzadas Mediante os inspetores brasileiros Inspecionam instalações argentinas E vice-versa Seguindo um plano anual de inspeções Em que a secretaria coordena Com a agência internacional De acordo com o acordo contrapartido E com as respectivas autoridades nacionais Contamos com aproximadamente 45 inspectores de cada país Provenientes também da atividade nuclear Do setor de salvaguardas Me alegra destacar que o profissionalismo E a experiência aportada pelas diferentes pessoas Que historicamente integraram ambos órgãos da Abac Foi um fator decisivo para fortalecer o sistema comum E contribuiu para aumentar a transparência E a cooperação entre as partes As mulheres nucleares No âmbito da não proliferação e desarme Estamos ativamente presentes Desde o início dessas questões E com mulheres nucleares Me refiro não apenas a cientistas ou técnicas Mas também as diplomatas As políticas As sociólogas E as comunicadoras Na secretaria atualmente As mulheres representam 42% do pessoal técnico E administrativo E 27% do corpo de inspectores Eu celebro todas as iniciativas Que atualmente A agência internacional De políticas de igualdade de gênero E fomento da capacitação científica E liderança das mulheres nucleares Acredito que a maior colaboração De homens e mulheres No âmbito nuclear Parece estar trazendo matizes interessantes Enriquecedores Da forma de tomar decisões Ao estilo de trabalho No trabalho diário A secretaria Ganhou confiança E uma atmosfera de participação E diálogo Que impulsa entre os oficiais Um estilo de trabalho colaborativo E compartilhado Que entendemos que contribuiu Positivamente para manter o equilíbrio Entre as edições de trabalho E fomentar a união entre pessoal Fatores importantes Frente ao papel técnico e simbólico Da ABAC Temos enfrentado um grande desafio Durante a pandemia de covid-19 Gostaria de enfatizar Que para a secretaria Foi prioridade a saúde da sua equipe Não obstante Seguimos Alcançando nossos objetivos Do nosso mandato Além de cumprir com as medidas De prevenção Que ambos os países adotaram Agradecemos a ajuda Oferecida nessa difícil situação Pelas autoridades nacionais Os ministérios de relações exteriores De ambos os países E podemos dizer com orgulho Que durante 2020 E 2021 Até o momento Cumprimos o calendário previsto De inspeções Realizando as atividades De verificação Gostaria também de destacar A coordenação e cooperação Da agência internacional Nessa situação Foi ampla A ABAC A Argentina Brasil E a agência internacional Assinaram um acordo De salvaguardas amplas O denominado acordo Com o quadripartite Que entrou em vigor Em março de 1994 Ele tem disponibilizações De cooperação Entre a agência internacional E a ABAC E estabelece Que ambas agências Devem ter conclusões Independentes Prevê a coordenação Para minimizar A duplicação De atividades no campo Me alegra enfatizar Os bons resultados Obtidos na relação Entre a agência internacional E a ABAC Ao longo desses 30 anos Que reflete Um alto nível De entendimento E cooperação Alcançado por ambas Organizações No âmbito das garantias Sobre o uso Exclusivamente pacífico Da energia nuclear A nossa agência Como organismo Regional de salvaguardas É parte de uma Ampla rede De instrumentos E organizações internacionais Cada uma Com funções Distintas e específicas O acordo bilateral Reflete os princípios Do tratado de Tlateloco E a criação da ABAC Contribuiu Para o estabelecimento Da primeira zona livre De armas nucleares Numa região do mundo Grandemente povoada Nesse contexto A ABAC E o PANAL Estabeleceram um marco Para a relação De intercâmbios De informação E cooperação Acordo que esperamos Seguir aprofundando No futuro Hoje festejamos O trigésimo aniversário Da ABAC E os planos nucleares De ambos os países Seguem em expansão Enfrentamos novos desafios Na secretaria Estamos abordando O futuro De maneira Previsora Adotando ações Que nos assegurem Transitar nesse crescimento Com capacidade de resposta E excelência técnica Que caracterizaram Nossa agência Desde o início Consolidamos Uma sólida Credibilidade Internacional Na verificação Efetiva E eficiente Das atividades Nucleares Da Argentina E Brasil As principais razões Foram O contínuo compromisso Político E o apoio técnico E econômico Oferecido Pelos países Reitero A independência Da ABAC Na implementação De atividades De verificação Os resultados obtidos Nesse tempo Mostram A comunidade Internacional Total cumprimento Por parte do Brasil E da Argentina Das obrigações Assumidas No acordo bilateral E o compromisso Claro e definido De ambos países Com o uso pacífico Da energia nuclear Se o nosso objetivo Como disse ao início É um trabalho técnico Implementar Salva guardas Com o nosso trabalho Cotidiano E a experiência Acumulada Pela ABAC Continua contribuindo Para a construção Da confiança E da aproximação Entre Brasil E Argentina E é um fator importante Para a crescente Cooperação Entre ambos países Na área de usos Pacíficos Da energia nuclear Para terminar Agradeço ambos países Os membros da comissão Pelo apoio contínuo A nossa agência Salva Um abraço Dos 30 anos Por um esforço Brindado Na secretaria Somos um grupo De pessoas Que compartilham Nossa atuação Profissional E o trato pessoal Dois idiomas E culturas E crescendo-os Mutuamente Sobretudo Encarnando cotidianamente Esse ideal de confiança Transparência Transparência E cooperação Mútua Somos um ponto De encontro Concreto Entre os países Um grande Agradecimento A meu colega Dr. Marco Marzo As oficiais E demais membros Da secretaria E ao corpo De inspetores Da ABAC Pelo seu profissionalismo E dedicação Agradeço A todos Pela atenção Senhoras e senhores Neste momento Fará uso Da palavra O lustríssimo Doutor Marco Marzo Secretário Adjunto Da ABAC Excelentíssimo Senhor Ministro Das Relações Exteriores Do Brasil Embaixador Carlos Alberto Franco França Excelentíssimo Senhor Ministro Das Relações Exteriores Comércio Internacional E Culto Da Argentina Engenheiro Felipe Solá Excelentíssimo Diretor Geral Da Agência Internacional De Energia Atômica Embaixador Rafael Mariano Grossi Excelentíssimo Ministro De Estado Das Minas E Energia Do Brasil Almirante De Esquadra Bento Albuquerque Excelentíssimo Ministro Da Ciência E Tecnologia E Inovação Da Argentina Doutor Roberto Salvaressa Excelentíssimo Senhor Ministro De Estado Da Ciência Tecnologia E Inovações Do Brasil Senhor Marcos Pontes Excelentíssimo Diretor Senhor Diretor Geral De Desenvolvimento Nuclear E Tecnológico Da Marinha Almirante De Esquadra Marcos Sampaio Olsen Excelentíssimo Senhor Presidente Da Autoridade Regulatória Nuclear Da Argentina Engenheiro Agostinho Árbor Gonçalves Representante Do Secretário Geral Da Presidência Da Argentina Doutor Rúlio Fernando Vito Belo Minha Presada Colega Helena Maceiras Demais Distintas Autoridades Presados Membros Da Comissão Da Abaque Presados Oficiais Da Secretaria Da Abaque Senhoras E Senhores Bom dia A todos É uma honra E um prazer Contar com a presença De cada um Neste dia Tão especial Para Abaque Formar Consolidar E manter Uma organização Técnica Com credibilidade Internacional É um desafio Imenso Especialmente Em uma área Tão sensível E sofisticada Como o controle E contabilidade De materiais Nucleares A área Conhecida Internacionalmente Como salvaguardas Nucleares Nesta data Marcante Em que celebramos O trigésimo Aniversário Da Abaque Vale a pena Fazer uma Reflexão Sobre alguns Fatores Que contribuíram Para que a agência Fosse tão bem Sucedida Em suas atividades Nesse período O primeiro Deles Foi a determinação A dedicação E o talento Dos representantes Dos dois países Diplomatas E técnicos Que materializando A decisão Política Dos governos Negociaram Acordo Bilateral Para os usos Exclusivamente Pacíficos Da energia Nuclear O acordo Determinou Os mesmos Direitos E obrigações Dos dois Países Quanto ao uso Da energia Nuclear E a não Proliferação Ele é Portanto Justo Harmônico E não Discriminatório O acordo Bilateral Formalizou O sistema Comum De contabilidade E controle De materiais Nucleares E estabeleceu A Abaque Uma agência Com personalidade Jurídica Internacional Cuja função Precípua É administrar Aquele sistema Assim O acordo Bilateral Definiu Precisamente A missão Da Abaque Que é verificar Que todos os Materiais Nucleares Em todas as Atividades Nucleares Dos dois Países São usados Exclusivamente Para fins pacíficos Além disso O acordo Bilateral Definiu Como a Abaque Deve proceder Para bem Cumprir A sua missão O acordo Bilateral Criou Na verdade Um modelo Abaque Que é composto Por um tripé Formado Pela Abaque Pelas autoridades Nacionais Dos dois Países E pelos operadores Das instalações Nucleares Diferentemente De muitos Países Europeus Que compõem A Euratom Agência Europeia De Salvaguardas Em que as Autoridades Nacionais De Salvaguardas Foram extintas O acordo Bilateral Manteve Todas as Atribuições Das autoridades Nacionais De Salvaguardas Em cada País A Autoridade Regulatória Nuclear Da Argentina E a Comissão Nacional De Energia Nuclear Do Brasil São Autoridades Sólidas Bem Estruturadas E efetivas Que controlam O material Nuclear Em seu Respectivo País Elas são Portanto A interface Entre Abaque E os operadores Das instalações Nucleares Todo Acordo Pressupõe Que as Partes Ajam De boa Fé E em Base Cooperativa Se uma Parte Falha O sistema Todo Falha Nestes 30 Anos Todas as Partes Têm Continuamente Cooperado Para o Cumprimento Do acordo Bilateral Deste Modo Estamos Celebrando Hoje Mais do Que o Aniversário Da Abaque Estamos Celebrando O aniversário Deste Modelo Bem sucedido Que é O modelo Abaque Gostaria Ainda De ressaltar Uma Provisão Essencial Do Acordo Bilateral Que é O direito De os Operadores De instalações Nucleares Protegerem Informações Tecnológicas Comerciais E industriais Sensíveis Isso Exigiu Da Abaque Um esforço Para adequar Os projetos De salvaguardas Aos requisitos Dos operadores Um exercício De criatividade E desenvolvimento Que foi Muito Bem sucedido Pois Conseguiu Se executar Salvaguardas Robustas E ao mesmo Tempo Proteger As informações Sensíveis O segundo Fator Foi o permanente Apoio Político Que os Governos Dos dois Países Ofereceram A Abaque De modo A mantê-la Independente Nas suas Atividades De verificação E em suas Conclusões De outra Parte A verificação De materiais Nucleares Requere Instrumentos De medição E controle De alta Precisão Sofisticados E caros Cuja evolução Tecnológica É muito rápida E que necessitam Ser continuamente Atualizados Isso só foi Possível Com o aporte Orçamentário Regular Que os Dois Países Proveram A Secretaria Da Abaque Outro Fator Essencial Foi o Suporte Técnico Que os Dois Países Forneceram A Abaque Conforme Reza O acordo Bilateral Tais Como a Disponibilização De laboratórios Analíticos E o mais Importante Como a Doutora Helena Já destacou O trabalho De cientistas Engenheiros E técnicos Altamente Qualificados Desde o Início Os dois Países Disponibilizaram Seus melhores Quadros Técnicos Para Trabalharem Na Abaque Tanto Como Oficiais Como Inspetores Os dois Países Decidiram Em 1990 Através Da declaração De Foz De Iguaçu Associar O esquema De verificação Bilateral Ao Regime Internacional De Não Proliferação O que Redundou Na assinatura Do acordo Quadripartite Em Dezembro De 1991 Entre a Argentina O Brasil A Abaque Já mencionou A boa Coordenação De Atividades Entre a Abaque E a Agência E a Agência Intercâmbio De Dois Nesse 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 período A quantidade De Urânio Em inventário Cresceu Três Vezes E o inventário De plutônio Cresceu Cinco Vezes Exigindo Nosso foco No aumento De eficiência E efetividade Já que Como a Doutora Helena Já mencionou Mantivemos A mesma Estrutura E o mesmo Número De oficiais Da Abaque Para se ter Uma noção Do nível De responsabilidade Exigido Basta Mencionar Que a quantidade De material Nuclear Atualmente Sob o controle Da Abaque Seria Matéria-prima Suficiente Para a fabricação De aproximadamente 4 mil Bombas atômicas Rudimentares Gostaria Nesta oportunidade De prestar Homenagem A todos Os 38 Argentinos E brasileiros Que fizeram Parte Até hoje Da comissão Da Abaque A todos Os quatro Secretários Argentinos E três Secretários Brasileiros Que nos antecederam E a todos Os 192 Inspetores E a todos Os oficiais Técnicos E funcionários Administrativos Que trabalharam E trabalham Na secretaria Permitam-me Homenagear Em especial Os dois Primeiros Secretários Da Abaque Dr. Jorge Antônio Colo Que infelizmente Já nos deixou E o Dr. Carlos Feu Alvim da Silva Que foram instrumentais Na consolidação Da Abaque O permanente Desafio Hoje E no futuro É mantermos A capacitação Técnica De excelência Ao nível Internacional De modo Que as conclusões Das atividades De verificação Sejam Precisas Corretas Independentes E com Credibilidade Estou certo De que todos Os envolvidos Direta ou indiretamente Nas atividades Da Abaque Estarão motivados E dedicados A enfrentar Todos os desafios A frente Finalmente Gostaria de expressar O orgulho Dos funcionários Da Abaque Em poder Contribuir Decisivamente Para o uso Pacífico Da energia nuclear Nos dois países E assim Contribuir Para a segurança Regional E internacional Gostaria Ainda de agradecer A confiança Que cada governo Deposita Na Abaque Agradeço A presença De todos Nesta comemoração Que muito Nos honra Muito obrigado Senhores e senhores Neste momento Assistiremos A mensagem Gravada Pela excelentíssima Senhora Subsecretária Geral E alta Representante Do secretário Geral Das Nações Unidas Senhora Izumi Nakamitsu Excelentes É um grande prazer Estar com vocês Para comemorar O trigésimo aniversário Da secretária Da agência brasileira Argentina De contabilidade E controle De materiais nucleares A Abaque A Abaque É uma peça central Para esse arranjo E manutenção Dos compromissos Feitos Entre Brasil E Argentina Para usos pacíficos Da energia nuclear Essa iniciativa Colocou um fim Há décadas De desconfiança Entre Brasil E Argentina Com relação A programas nucleares E removeu O risco De que Qualquer país Por uma falta De percepção Do outro Poderia Seguir A um Caminho De proliferação Nuclear Com a Abaque A falta De Crença Deu lugar A transparência E a confiança E a confiança Levou A cooperação A experiência Das últimas Três décadas Demonstrou A sabedoria Dessa decisão Feita entre Argentina E Brasil Ambos Decidiram Se tornar Parceiros Em vez de Rivais O sucesso Que celebramos Hoje É fruto De um Esforço E acima De tudo Da determinação Política E sabedoria Com a qual Argentina E Brasil Enfrentaram Esses desafios No campo nuclear Trinta anos Depois A Abaque Tem uma Experiência Clara E um Exemplo A ser Seguido É o Resultado De Cooperação Diplomática E técnica Entre Argentina E Brasil A Abaque Também Representa Uma Contribuição Importante Para Segurança Regional E para Não Proliferação Nuclear Eu Desejo Que Outros Países Também Vejam Essa Dinâmica E Possam Aproveitar A experiência Da Abaque Adaptando Ela A suas Realidades Eu Acredito Que Outros Países Possam Aproveitar O Legado Desses 30 Anos Da Abaque E Levar Isso Para O Futuro Eu Também Confio Que A Abaque Vai Continuar A Ter Muito A Celebrar Nas Próximas Três Décadas E Ainda No Futuro Agradeço Senhoras e Senhores Neste Momento Assistiremos A Mensagem Gravada Pelo Excelentíssimo Embaixador Flávio Roberto Bonzanini Secretário Geral Do Organismo Para Proscrição Das Armas Nucleares Na América Latina E No Caribe Excelentíssima Doutora Helena Maceilhas Secretária Da Agência Brasileiro Argentina De Contabilidade E Controle De Materiais Nucleares Excelentíssimo Senhor Carlos Alberto França Ministro 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 Das Relações Exteriores Da República Federativa Do Brasil Excelentíssimo Sr. Felipe Carlos Solá Ministro de Relações Exteriores e Culto da República Argentina, excelentíssimo senhor Rafael Mariano Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, excelentíssimo doutor Marco Antônio Marzo, senhoras e senhores, é para mim uma grande honra participar deste evento comemorativo e agradeço a oportunidade de dirigir esta locução às altas autoridades dos governos da Argentina e do Brasil, bem como às altas autoridades da Agência Brasileira Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, em especial à sua secretária, doutora Helena Maceiras. Nesse sentido, quero estender as minhas mais calorosas felicitações pelo trigésimo aniversário do Acordo de Guadalajara sobre o uso exclusivamente pacífico da energia nuclear entre a República Argentina e a República Federativa do Brasil, o qual deu origem à Agência Brasileira Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, a BAC. Através desse acordo, a Argentina e o Brasil afirmaram o seu compromisso inequívoco com o uso estritamente pacífico da energia nuclear e, ao mesmo tempo, reafirmaram e fortaleceram o espírito do Tratado para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina e no Caribe, o Tratado de Tlatelurco. Aliás, a BAC e a OPANAL, Agência para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina e no Caribe, constituem um claro exemplo para o mundo e são motivo de orgulho para a região. A BAC, ambos são organismos únicos em seu gênero, a BAC como o único organismo regional de salvaguardas e a OPANAL como o único organismo dedicado completamente ao desarmamento nuclear e à não-proliferação. Desde 1993, ano em que a BAC e a OPANAL subscreveram um acordo de cooperação, os dois organismos têm mantido um estreito contato, assim como um constante intercâmbio de informações sobre as atividades nucleares da Argentina e do Brasil em cumprimento dos dispositivos do Tratado de Tlatelurco. Senhoras e senhores, eu estou convencido de que as experiências da BAC e da OPANAL podem, sem dúvida, servir de modelo e fonte de inspiração para as outras regiões do mundo, em especial para aquelas que buscam estabelecer zonas livres de armas nucleares e um sistema de verificação efetivo sobre as atividades exclusivamente pacíficas para o desenvolvimento da energia nuclear. Muito obrigado e os meus parabéns novamente. Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor embaixador Rafael Mariano Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica. Senhoras e senhores, bons dias a todos. Verdadeiro prazer estar aqui, baixo o olhar sábio do Baral do Rio Branco, estar aqui no Rio para comemorar, para se lembrar desses feitos tão importantes que estivem no lugar há 30 anos. Toda comemoração, toda comemoração é uma oportunidade para se lembrar do passado, para pensar o presente e também para refletir no futuro. O passado foi o que foi. Muita coragem foi necessária nessas épocas para cruzar essa linha, estabelecer essa linha que passou da rivalidade latente à cooperação e amizade com solidário. Mas eu, personalmente, vivo isso com bastante emoção, porque fiz parte dessa geração de, então, jovens diplomatas que trabalharam aqui em Buenos Aires, em Viena também, nessas negociações, que levaram ao que agora é a BAC, e os acordos atinentes. Mas, o risco de dizer algo óbvio, 2021 não é 1991. E está bom que se acorde, que se acorde assim. Como a gente sabe, estou aqui, a gente sabe, isso é uma visita oficial, um marco que começou no Nordeste, no Recife, estive em São Paulo, no Rio, aqui em Angra, visitando todas essas instalações no Brasil. E o Brasil está fazendo um progresso admirável, em vários níveis. Vi com muita alegria que, finalmente, a retomada de Angra 3 é uma realidade. O ministro Bento estive lá, e tudo o que se faz no prédio da IPEM, em São Paulo, o lugar da construção do primeiro reator multipropósito brasileiro, é um projeto tão importante para a saúde de todos, no Brasil e na região. Também em São Paulo, com meus amigos da Marinha Brasileira, vendo todos esses avanços importantes, um projeto tão ambicioso, dessa proporção. Tudo isso é muito importante, e fazer com a persistência e a participação da agência nuclear e da ABAQ. A Argentina também tem feito vários progressos. Há poucos dias, a Argentina aprovou o seu novo plano nuclear, com a construção de uma quarta central, e uma quinta na Argentina, também temos avançado muito no processo de construção de reatores de pesquisa, que é o gêmeo do RMP, e temos o primeiro, nós todos, não somente os argentinos, temos o primeiro reator modular nas Américas. Isso é formidável, temos tanto para ficarmos orgulhosos, mas também temos que pensar, como diz, que essas realidades e todos esses avanços necessitam de um marco de salvaguardas institucional para refletir esses avanços. Esse programa nuclear no Brasil de hoje não é o dos anos 90, o programa argentino também não é o mesmo. Como diz meu amigo Marco Março, Marco Março, temos agora muita, uma grande quantidade de material nuclear. Por essa razão, eu penso que a Argentina e os brasileiros, a Agência de Viena e a BAC, temos que ter coragem, como tiveram esses homens, essas mulheres nos anos 90, de evoluir, não somente de repetir todos os 10 anos a mesma coisa. Temos que evoluir, temos que fortalecer a BAC, senhores ministros, temos que fortalecê-la muito e temos que trabalhar para um regime de salvaguardas acorde a essa realidade de dois países fortes, não nuclear. e orgulhosos nesse aspecto. A Agência de Viena será sempre um parceiro, esse diretor-general, um amigo nesse processo. Obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o excelentismo senhor Agustin Arbor González, presidente da Autoridade Regulatória Nuclear da Argentina. Bom dia. Bom dia. em primeiro lugar, é uma honra para mim falar essas palavras em representação do secretário da presidência da Argentina, doutor Júlio Fernando Vitubello, nesse evento comemorativo da BAC, um organismo de alto valor e motivo de orgulho para o meu país e em termos particular para mim. em nome da Autoridade Regulatória Nuclear, inicialmente, quero dar uma saudação à doutora Helena Maceira, secretária da BAC, e ao doutor Marco Março, secretário adjunto da agência. e também saudar os presentes nesse evento o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Carlos Alberto Franco França, o ministro de Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da Argentina, Felipe Solá, o ministro de Ciência e Tecnologia e Inovações do Brasil, Marcos Pontes, o ministro de Minas de Energia do Brasil, Almirante Bento Albuquerque, ao ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação da Argentina, Roberto Salvareza, ao embaixador argentino e ao diretor geral do Organismo de Energia Atômica, embaixador Rafael Mariano Grossi, e também a todos os membros do Corpo Diplomático e as autoridades de área de Ciência e Tecnologia da Argentina e do Brasil. Eu não vou me referir à importância política do acordo entre a Argentina e o Brasil para o uso exclusivamente pacífico da energia nuclear que deu origem à ABAC, nem vou elaborar sobre o futuro da agência, nem tampouco sobre o acordo quadripartite. Eu gostaria de dividir algumas reflexões sobre a contribuição da ABAC e do Sistema Comum de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares que realiza a instituição que eu presido e a Instituição Nacional de Salvaguardas. Argentina a autoridade regulatória nuclear tem a função de regulação e fiscalização de toda a atividade nuclear que acontece na Argentina e entre seus objetivos tem o de assegurar que essas atividades nucleares não sejam desenvolvidas com fins não autorizados pela lei e pelas normas em consequência de assinatura de compromissos internacionais. Pela parte do acordo bilateral assinado entre a Argentina e o Brasil é necessário para o funcionamento comum do sistema de controle e contabilidade e também do funcionamento da ABAC e para o efeito de apoiar as suas atividades. eu gostaria de destacar nesse ponto que a RN ao longo dos anos contribuiu para a ABAC com capital humano e recursos econômicos não só pelo compromisso assumido pelos governos mas também pelo acordo bilateral e também por convicção. A RN por conta do seu pessoal contribui com especialistas que participam de grupos especializados da ABAC e coloca à disposição pessoas formadas com experiência em salvaguarda e verificação nuclear para que integrem um corpo de inspetores que durante o exercício de suas funções dependem exclusivamente da ABAC e também historicamente a RN é uma instituição que desenvolve a carreira da maior parte dos oficiais da secretaria da ABAC como é o caso da atual secretária e ex-presidente da RN Helena Macelles. Da mesma forma o protocolo de colaboração com a ABAC a RN deu seu apoio por exemplo na capacitação e treinamento de inspetores da agência na área em áreas técnicas e outras áreas procedimentos operativos software medições procedimentos de uso entre outros em conjunto com a agência internacional entre outros ainda assim acessar os recursos humanos mais qualificados constitui uma amostra de apoio que é ofertado à ABAC sempre com a convicção de que fortalecer a estrutura técnica e administrativa da ABAC foi e continua sendo uma prioridade para o nosso país. Como eu mencionei em alguns instantes a ABAC é encarregada de aplicar o sistema de contabilidade e controle de materiais nucleares o que quer dizer verificar periodicamente os materiais e as instalações onde é lidado com esse material na Argentina e no Brasil com o objetivo de assegurar que esses materiais sejam destinados aos usos declarados. Gostaria de ressaltar o elemento distintivo desse sistema que é o seu esquema de inspeções cruzadas que permite aos inspetores de nacionalidade argentina efetuar a verificação nas instalações brasileiras e vice-versa. Também é relevante os perfis e os graus de especialização dos inspetores para que realizem esse trabalho. é importante ter em conta o trabalho que é realizado pela BAC e é um trabalho de grande envergadura. 75 instalações em ambos os países. Isso demandou durante o ano passado um esforço de verificação de 889 atividades em local pré e pós inspeção. Vamos ressaltar ainda que no contexto da pandemia a BAC realizou mais de 100 inspeções nas instalações de ambos os países e mais de 70 observando demais atividades que ambos os países para checar se seguiam cumprindo o acordo bilateral. O esforço desses inspetores junto à secretaria o que dá sustento técnico à agência e a deixa a trabalhar de forma independente como atual membro da comissão da BAC também quero reconhecer e felicitar a cada profissional do setor nuclear da Argentina e do Brasil e da RN em particular em particular como contribuíram para o desenvolvimento da agência hoje comemoramos 30 anos de uma agência bilateral única no mundo de idoneidade de trabalho técnico que aconteceu desde o princípio até agora e que representou um caminho que fez com que essa agência se tornasse exitosa e que com certeza terá muito mais aniversários para celebrar se me permitem gostaria de fazer um comentário pessoal em primeiro lugar eu quero reconhecer os integrantes da comissão da ABAC e fazer um pedido a respeito da agradecer nominalmente a cada um de vocês e nomeando eles também agradecer suas equipes de trabalho que continuam alimentando esse trabalho e levando adiante o trabalho da ABAC também gostaria de reconhecer aos atuais oficiais da Secretaria da ABAC Ana Maria Vaz de Araújo Sônia Fernandes Moreno Flávio Cordeiro Dias Horácio Carlos Jáser Leonardo Dunley Marcos César Ferreira Moreira Carlonina Maria Cristina Lourenço e antes de terminar gostaria de dizer espero que a emoção não me traia queria dizer que a criação da ABAC teve previamente uma colaboração entre os dois países de uma maneira muito forte estamos aqui presentes Marco Marcio eu que fizemos essa colaboração na década de 80 trabalhando de forma unida no desenvolvimento dessa agência dos dois países sem imaginar que chegaríamos aqui isso me emociona isso é a conclusão de algo que começou a forjar esse trabalho unido e essa confiança mútua entre os países nessa área tão sensível como é a nuclear e para mim é motivo de orgulho poder falar desde esse momento porque hoje é praticamente a combinação da minha carreira profissional dito isso e para concluir eu queria comemorar todos os homens e mulheres que se empenharam como oficiais na secretaria da BAC durante esses 30 anos e também com o seu trabalho e vocação concluíram para que essa agência brasileira ou argentina não apenas gerasse confiança entre os dois países mas que fosse reconhecida como tal pela comunidade internacional agradeço a todos vocês senhoras e senhores neste momento senhoras e senhores neste momento faraúsa da palavra o excelentíssimo senhor Marcos Pontes ministro de estado da ciência tecnologia e inovações ok bom dia bom dia bom dia a todos hoje é um dia feliz comemoração comemoração de 30 anos isso é muito importante é eu gostaria de começar cumprimentando a todos já citados aqui no cerimonial gostaria de cumprimentar 30 anos da agência Brasil Argentina de contabilidade e controle de materiais nucleares cumprimentar a todos que estão aqui que fazem parte da agência nesse momento e também a todos aqueles que fizeram a história dessa agência ao longo de 30 anos e isso é estendido não só os diretores mas a cada um cada um dos elementos que fizeram parte dessa história e que vão continuar a fazer parte dessa história sem dúvida nenhuma é muito orgulho para mim ser o ministro de ciência tecnologia e inovações o ministério que tem contribuído através da senem na participação da senem ao longo dessa história e estar aqui hoje como ministro dessa área tão importante e nós temos ali conosco a política nuclear mas é importante ressaltar que nós temos muitas aplicações a ciência tecnologias inovações num setor de tecnologia nuclear desenvolvendo tecnologias para a saúde para o meio ambiente tecnologias de aplicação muito importante na propulsão da marinha cadê o Olsen na propulsão de submarinos e tantas outras aplicações que estão presentes e que virão utilizando a energia nuclear e tantas outras coisas logicamente também toda a parte de eletro nuclear de energia elétrica tão importante para todos os nossos países aqui essa essa época agora que nós vivemos com a covid-19 eu acho que ficou bem claro a importância da ciência ficou muito claro a importância da união entre os países para que nós possamos resolver problemas sérios que afetam a toda a humanidade todo o nosso planeta toda a nossa espaçonave terra como chamar assim afetada por grandes riscos e ficou muito claro também a importância dos nossos cientistas do planeta inteiro trabalhando em harmonia para gerar soluções e para não só livrar o planeta como um todo dos riscos e dos impactos dessa pandemia como também proteger a nossa espaçonave dos riscos futuros certamente a energia nuclear com todas as suas aplicações pacíficas ela vai estar cada vez mais no nosso dia a dia mas é importante assegurar que os riscos da utilização incorreta dessa energia como armamentos ela tem que ser banida do meu ponto de vista eu penso na utilização de armamento nuclear mais ou menos como levar um fuzil para dentro de uma estação espacial internacional não tem absolutamente nenhuma serventia e só pode causar problemas para todos que convivem da mesma forma na nossa espaçonave terra aqui então é muito bom ver o sucesso dessa agência é muito bom ver o futuro dessa agência também e dizer que o ministério de ciência tecnologia e inovações aqui no Brasil nós estamos completamente alinhados para auxiliar com toda tudo que nós podemos fazer com os nossos laboratórios todas as nossas instituições para trabalhar de maneira sinérgica no Brasil e com os parceiros da Argentina para o desenvolvimento de soluções que sejam úteis para o dia a dia de cada um dos nossos moradores tanto no Brasil quanto na Argentina nós precisamos trabalhar juntos quando eu vejo essas bandeiras todas alinhadas aqui isso aqui é muito bom você vê essa parceria entre os países isso significa muito sucesso em uma palavra muito importante que se chama confiança a gente precisa dessa confiança um no outro nós temos soluções que temos que compartilhar já estava falando com o ministro Salvarese aqui sobre muitas possibilidades de cooperação entre os países eu acho que o exemplo da ABAC ela deve ser utilizada em todas as outras áreas sem dúvida nenhuma nós temos um futuro brilhante aí pela frente e nesse momento existem todas as possibilidades e os riscos envolvidos com a aplicação de energia nuclear o desenvolvimento da tecnologia pode e vai nos levar a outras como se chama outras tecnologias da mesma forma que tem um lado muito bom e um lado muito perigoso e é importante que a gente trabalhe em conjunto e utilize esses exemplos hoje com a energia nuclear e no futuro com outros tipos de tecnologia então novamente parabéns a todos da ABAC parabéns a todos que estão hoje parabéns a todos que estarão no futuro contem com o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações eu também estou muito feliz com o presidente Bolsonaro ter saído lá do hospital eu tenho certeza que também a gente pode falar em nome do nosso país como um todo a gente precisa trabalhar juntos nós temos aqui uma oportunidade e tanto para transformar a nossa região como um todo um protagonista mundial com coisas boas para a qualidade de vida de cada uma das pessoas e desenvolvimento sustentável obrigado obrigado a todos senhoras e senhores neste momento fará uso da palavra o excelentíssimo doutor Roberto Salvaresa ministro de Estado da Ciência Tecnologia e Inovação da Argentina bom dia bom dia é uma honra estar aqui acompanhando todos vocês todas essas autoridades presentes que já foram mencionadas nessa manhã de tanta empatia de tanto orgulho celebrando esses 30 anos da ABAC e também reflete a tradição e a cooperação que sempre aconteceu entre a comunidade científica e tecnológica dos nossos países algo muito forte e que tem toda uma história por trás e que hoje se materializa em uma operação em diferentes áreas como disse o ministro Pontes que estamos impulsionando o tema da biotecnologia nanotecnologia nanotecnologia temas de satélite astrofísica e astronomia astrofísica e astronomia todos os projetos onde nossas comunidades científicas trabalham ativamente todos os dias e também obviamente o desenvolvimento nuclear e esse desenvolvimento implica e necessita da ABAC que hoje estamos celebrando seus 30 anos vou destacar que o acordo que deu origem a esta agência é único como se disse no mundo e que cristaliza o compromisso da Argentina e do Brasil do uso exclusivamente pacífico de todos os desenvolvimentos nucleares seja nas instalações seja nos produtos que são desenvolvidos nesse sentido não apenas vamos nos referir a esse ponto mas também as políticas de transparência com os programas nucleares e também as mulheres e homens da ciência e da tecnologia que defende os desenvolvimentos autônomos de ambos os países e consciente dos múltiplos benefícios das aplicações pacíficas da tecnologia nuclear e contribuíram a criação e a sustentação da ABAC ao longo desses 30 anos sem dúvida teve um impacto direto na capacidade técnica da ABAC reconhecida internacionalmente como um fator essencial para garantir a independência institucional de suas conclusões de salvaguardas e um cumprimento efetivo da sua missão A ABAC conta não só com uma estrutura técnico-administrativa em termos de seu capital humano que inclui profissionais altamente qualificados e com ampla trajetória no campo nuclear também inspetores especializados e distintas instalações que continuamente se capacita e atualiza para um ótimo desenvolvimento de suas funções nesse aspecto isso se complementa com o uso de equipamento de última geração e do fortalecimento das capacidades dos laboratórios argentinos e brasileiros que fazem parte dessa rede de apoio e desenvolvimento de novos enfoques técnicas de salvaguardas um exemplo concreto e que é um aporte à comunidade internacional é o desenvolvimento do método de hexafluoruro de urânio o método Abac Cristalini que é um método que não apenas otimiza a quantidade de material mas também facilita o transporte e que é resultado de um grande trabalho da comunidade científica e hoje em dia foi aprovado pela sociedade americana para uso em instalações de enriquecimento e também está sendo considerado pela Organização Internacional da Energia Atômica para ser usado em outras instalações no mundo é um ponto que merece destacar da contribuição para a ciência e tecnologia internacional internacional é importante saber como falamos aqui o enorme potencial que tem a energia nuclear e também o papel que tem a Abac nesse contexto que foi claramente destacado porque a energia nuclear não é apenas ter instalações para gerar energia elétrica ou para a medicina nuclear é trabalhar em saúde em esterilização de vetores como no caso de esterilização de vetores como no caso do mosquito que é responsável pela zika e dengue e afeta nossos países temos que ver todo esse potencial que tem a energia nuclear que compreende não apenas alguns sistemas mas toda a perspectiva que estão nesse contexto finalmente cabe destacar que a Abac não apenas foi ímpar na transparência e na confiança entre os países mas também no processo de integração entre a Argentina e o Brasil tem credibilidade e essa credibilidade que a agência ganhou em 30 anos se transformou em algo relevante para ambos os países como contribuição fundamental ao regime de não proliferação internacional a Abac oferece a Argentina e o Brasil um marco único para aprofundar os laços de ambos os países com o objetivo de afiançar essa aliança estratégica e a oportunidade de mostrar à comunidade internacional a importância dessa instituição que orgulhosamente hoje celebra seus 30 anos muito obrigado pela sua atenção senhoras e senhores neste momento fará uso da palavra o excelentíssimo almirante de esquadra Bento Albuquerque ministro de estado de Minas e Energia senhor ministro de estado das relações exteriores querido amigo embaixador Carlos França a quem agradeço ao gentil convite para estar mais uma vez neste palácio que evoca em todos nós a figura de Rio Branco senhor ministro de estado das relações exteriores comércio internacional e culto da Argentina Felipe Solar em nome de quem cumprimento todas as autoridades já citadas senhoras e senhores é uma satisfação e uma alegria muito especial participar desta cerimônia de comemoração dos 30 anos anos de criação da agência brasileiro argentina de contabilidade e controle de materiais nucleares seja nos cargos que ocupei anteriormente na marinha do Brasil seja no atual cargo de ministro de estado de Minas e Energia pude atestar na prática o quanto nos beneficiamos deste mecanismo a ABAC ao longo dessas três décadas contribuiu de forma especialmente eficaz como já mencionado para os esforços internacionais de não proliferação com base em um arranjo robusto de contabilidade e controle desenvolvido em conjunto com os governos da Argentina e do Brasil e com a Agência Internacional de Energia Atômica a presença do embaixador Rafael Gross o segundo diretor-geral a nos visitar em quatro anos e aproveito para prestar uma homenagem especial ao diretor-geral Amano pelos relevantes serviços prestados à comunidade nuclear mundial a presença do embaixador Rafael Gross como mencionei hoje é motivo de dupla felicidade não apenas por ele representar aqui no mais alto nível a Agência Internacional de Energia Atômica mas também se me permite a liberdade meu amigo Rafael por ser o primeiro diretor-geral argentino-brasileiro da agência nesses 30 anos da ABAC temos portanto muito a comemorar a começar pelos programas nucleares do Brasil e da Argentina que nestas três décadas se desenvolveram e se expandiram permitindo a ampliação dos benefícios dos usos aplicações pacíficos da energia nuclear para as nossas sociedades no Ministério de Minas e Energia Temos dados passos muito decididos em coordenação com as demais áreas de governo para promover a expansão da energia nuclear na nossa matriz energética e consolidar a posição do Brasil no setor o nosso planejamento energético de longo prazo o plano nacional de energia 2050 projeta uma ampliação da geração nuclear entre 8 e 10 gigawatts nos próximos 30 anos isso implicará a construção de novas usinas nucleares e também de pequenos reatores nucleares modulares que são alternativa econômica para o fornecimento de energia elétrica de base sem emissões de carbono para áreas isoladas particularmente em um país de dimensões continentais como o Brasil neste particular quero saudar muito especialmente a liderança do diretor geral Rafael Gross no sentido de impulsionar e promover a energia nuclear como parte da solução para uma economia de baixo carbono em linha com os compromissos do acordo de Paris sobre mudança do clima conte com o Brasil caro Rafael para essa empreitada estaremos juntos com a agência na COP26 para discutir e apresentar o papel que a energia nuclear tem a desempenhar nesse esforço global de descarbonização internamente estamos avançando nos ajustes necessários para a atualização do marco legal da atividade nuclear com a criação da autoridade regulatória nuclear cuja medida provisória correspondente foi enviada ao Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro estamos estabelecendo condições jurídicas de independência para que a autoridade desempenhe suas ações como disposto na convenção sobre segurança nuclear toda a estruturação da autoridade está voltada para atender os melhores padrões que almejamos do ponto de vista técnico regulatório de segurança e jurídico como também os requisitos internacionais estou certo de que seguiremos contando com o apoio da Agência Internacional de Energia Atômica seja na estruturação da autoridade regulatória nuclear brasileira seja na implantação dos pequenos reatores nucleares modulares ampliando a participação do Brasil nos programas de cooperação técnica da agência por todas essas razões esta data que marca três décadas de trabalho conjunto entre o Brasil e a Argentina no setor nuclear ao abrigo da ABAC e mais além dela é seguramente uma data a ser celebrada um dos fatores que determinaram e seguem determinando o sucesso da ABAC é certamente a qualidade e a dedicação do seu corpo técnico e de todos os seus funcionários aos quais felicito hoje muito calorosamente em seu conjunto por intermédio da doutora Helena Maceiras e do doutor Marco Maso muito obrigado feliz aniversário a ABAC senhoras e senhores neste momento para uso da palavra o excelentíssimo senhor Felipe Solá ministro das relações exteriores comércio internacional e culto da República Argentina é uma alegria é uma alegria estar hoje aqui nessa casa ilustre do Palácio do Itamaraty que eu não conhecia e Itamaraty é uma palavra que se fala muito na Argentina mas nunca tinha estado no Palácio quero saudar meu colega Carlos Alberto Franco França seu senhor ministro que também está de visita aqui e que nos recebeu nessa casa quero saudar também os ministros da ciência e tecnologia Minas de Energia que gostei muito de ouvir quero saudar especialmente também ao nosso embaixador Rafael Grossi que além de nos surpreender com o seu português é uma garantia para nós de ter alguém no comando da Agência Internacional de Energia Atômica e também uma garantia capacidade para ver o futuro temos um grande orgulho dele ser argentino quero saudar também especialmente Helena Maceiras e Marco Março Helena aprendemos a gente cresceu vendo o homem nuclear e agora eu me alegro muito em ver as mulheres nucleares muito obrigado e Marco Março gostaria de dizer que também como disse o nosso diretor da Agência Regulatória Augustin Gonzales é muito bom reconhecer os esforços feitos anteriormente antes da assinatura do acordo bilateral porque esses esforços dando frutos como bem disse Arbor Gonzales devem ser vistos como o que são que é a fé no futuro que tem o pioneiro o sacrifício do pioneiro para criar um futuro e para convencer as autoridades políticas de que esse futuro é possível sobre a Abaque já todos falaram muito eu vou deixar meu discurso sem dúvidas na Abaque a uma feliz conclusão de elementos em primeiro lugar o seu funcionamento de 30 anos foi excelente seguramente agora temos desafios a enfrentar porque os os êxitos foram muito maiores um grande uma grande saudação aos técnicos aos profissionais aos trabalhadores e às trabalhadoras especialmente no dia de hoje em boa medida dou um abraço fraterno em nome da Argentina e transmito através das pessoas dos secretários da agência quero dizer também que a Abaque é um modelo não sei se são ao redor de 20 países países que tem capacidade de enriquecer o urânio ao redor do mundo mas não sei quantos se comprometeram da mesma maneira que Brasil e a Argentina tendo um grande desenvolvimento de energia nuclear qualificado qualificado pelo senhor subsecretário pode me corrigir talvez o material nuclear poderia ser 20 mil quantas mil bombas atômicas não bom é uma responsabilidade enorme com todo mundo e gostaria de destacar o que pode parecer óbvio mas que não é óbvio em 1991 houve a decisão política que nunca pode ser substituída é a partir dela que saem todas as políticas e os fatos produzem a mudança na qualidade de vida dos nossos povos houve consciência estratégica do que se tinha do que tinha cada país claramente em matéria nuclear teve também visão do futuro porque é preciso ter visão do futuro para criar uma agência que se tome esse desafio tão complexo como o abac e por último uma palavra que é a mais difícil de todas que para qualquer político ou homem de estado é de um valor incalculável que é a palavra confiança como os ministros a palavra confiança é a chave é preciso ter confiança porque quem não tem confiança é traído é preciso ter confiança porque tendo confiança sem isso não se conclui nada então o caso da confiança é um elemento que é preciso defender sem confiança não é possível crescer se diz que agora são tempos difíceis isso é certo como não podemos dizer isso em frente frente à pandemia mas vamos perguntar a esses homens que em 18 de julho de 91 assinaram em Guadalajara a fundação da agência e que depois firmaram isso em Tlatelolco e vamos tentar lembrar como era esse tempo em 91 eles diriam que era muito difícil também porque precisamos ter memória eram tempos difíceis politicamente para o Brasil economicamente também muito difícil para a Argentina que vinha de uma hiperinflação saques de um presidente não está mais conosco mas que teve muita força na época que tempos difíceis são todos os tempos todo o tempo político é difícil ninguém pode dizer que é fácil a função de ser presidente não conheço esse presidente não existe todos os tempos são difíceis e aqueles homens e mulheres os técnicos os profissionais que começaram a trabalhar na década de 80 que tiveram essa decisão política que tiveram confiança que viam naquela época viam um futuro juntos viam o potencial de se unir viam o que significava a união argentino-brasileira depois de tantos problemas fronteriços das desconfianças entre as forças militares tudo isso era substituído por uma visão humanística e por uma visão muito mais inteligente eu vou ler um parágrafo que coloquei aqui o compromisso inquebrável com a paz e segurança através do acordo de Guadalajara que decidem Brasil e Argentina a começar o desenvolvimento da produção aquisição e uso de armas nucleares abrindo caminho para a consolidação da América Latina e Caribe como região de paz e primeira zona livre de armamentos nucleares esse parágrafo diz tudo esse é o compromisso em união em união conseguimos tudo unidos é muito difícil que alguém nos ganhe de nós unidos já é difícil mas temos muito mais alegria desunir-se é fácil simplesmente algumas palavras já podem gerar essa desunião entre pessoas entre países eu gostaria de recordar para não esgotar aquilo que já foi dito sobre a abaque sobre o orgulho que temos de ter essa agência uma estrofe de Martim Fierro quando fala da união os irmãos são unidos porque essa é a primeira lei tenham união verdadeira em qualquer tempo que seja porque se brigam entre eles os de fora os devoram e por último queria mostrar que essa bandeira tem azul e branco e essa também tem azul e branco e não nos esqueçamos disso muito obrigado senhores e senhores deixe o momento para uso da palavra o excelentíssimo senhor embaixador Carlos Alberto Franco França ministro de estado das relações exteriores senhoras e senhores eu reitero as saudações das autoridades aqui presentes que já mencionei nominalmente na abertura desse evento e permitindo apenas fazer um agradecimento renovado a dom Felipe Solar cujas palavras aqui foram muito enfáticas e as anotei todas embaixador anotei todas muito obrigado na data de hoje ao comemorar o 30º aniversário da ABAC celebramos também as ideias inovadoras e arrojadas que lhe deram origem foram essas ideias que permitiram nossos países superar as desconfianças mútuas no campo nuclear e forjar um caminho de transparência e de cooperação o modelo de salvaguardas nucleares aplicável Brasil e Argentina que tem seu cerne na ABAC foi o resultado de uma complexa e bem sucedida engenharia técnica e diplomática esse modelo vai além dos acordos e salvaguardas abrangentes normais aplicáveis individualmente a cada estado está baseado em um arranjo que envolve quatro atores dois estados vizinhos uma agência binacional a ABAC e uma organização internacional a Agência Internacional de Energia Atômica a IEA como resultado desse arranjo que transcende a mera soma de fatores envolvidos Brasil e Argentina são os únicos países no mundo a terem os seus programas nucleares submetidos a verificação por dois organismos internacionais a vantagem mais fundamental desse sistema é que ele permite a ambos os países realizar por meio da ABAC inspeções recíprocas e suas instalações nucleares essa prática fornece garantias diretas quanto aos usos exclusivamente pacíficos da energia nuclear aos estados mais interessados na questão além das inspeções bilaterais o modelo de verificação aplicável a Brasil e a Argentina é complementado pela atuação da AIA com base no acordo quadripartite entre ambos os países a ABAC e a AIA assinado no mesmo ano de criação da ABAC ou seja 30 anos atrás nos termos desse acordo a responsabilidade pela aplicação de salvaguardas abrangentes nos dois países é coordenado por ambas agências de forma independente de forma cooperativa de forma sinérgica é portanto particularmente oportuno e significativo que possamos contar com a presença que hoje do diretor-geral da agência internacional de energia atômica Rafael Gross embaixador Rafael Gross argentino na celebração desta ocasião sua presença que hoje embaixador no contexto da visita oficial que se faz ao Brasil desde a semana passada valoriza a ABAC realça o seu papel-chave junto com a agência na cabal implementação do acordo quadripartite e representa o reconhecimento da segurança da estabilidade e da previsibilidade proporcionadas por esse acordo exemplar amanhã no Itamaraty em Brasília terei oportunidade de agradecê-lo novamente mas o faço aqui já antecipadamente o valor político da ABAC em termos de criação de confiança mútua é uma realidade tangível Brasil e Argentina sabem muito mais sobre os programas nucleares um do outro do que quaisquer outros dois estados vizinhos no mundo a robustez deste modelo de verificação baseado no trabalho cooperativo de duas agências internacionais faz com que os programas nucleares de ambos os países estejam sujeitos aos mais elevados padrões de verificação e transparência isso é demonstrado pelo fato de Brasil e Argentina estarem entre os países que recebem o maior número de inspeções de atividades no campo nuclear em seus territórios o caráter modelar desse arranjo pode servir de inspiração para outros países embora ainda não contemos com o exemplo de aplicação direta do modelo ABAC em outros contextos ou regiões do mundo nós acreditamos que os arranjos salvaguardas bilaterais baseados no princípio de vizinhos vigiando vizinhos podem contribuir para o enfrentamento de outras situações de desconfiança ou tensão no campo nuclear senhoras e senhores as atividades de verificação da ABAC e da EIA representam a garantia concreta dos compromissos assumidos pelo Brasil com os usos exclusivamente pacíficos da energia nuclear traz tais compromissos se traduzem em sucessivos níveis de obrigações juridicamente vinculantes assumidas pelo país nesse sentido além de ser um dos únicos países que prevê em sua constituição a limitação do uso de energia nuclear apenas para fins pacíficos o Brasil é parte do tratado de Tatreloco que criou uma zona de livre armas nucleares na América Latina e no Caribe do tratado de não cloriferação de armas nucleares o TNP e do tratado para proibição completa dos testes nucleares o CTBT além disso o Brasil foi também o primeiro estado a assinar o tratado para proibição de armas nucleares cuja ratificação se encontra horas sob análise do Congresso Nacional a criação da ABAC exigiu dos governos do Brasil e da Argentina vontade política coragem e a determinação para conceber uma visão comum acerca de suas responsabilidades em relação à energia nuclear e para criar as condições para sua implementação prática o ministro Solak nos lembrou além de tudo a necessidade da confiança além desses fatores que eu acabei de mencionar a celebração de hoje se reveste de orgulho pelo que foi realizado e por renovada determinação para preservar e fortalecer o acervo de experiências da ABAC hoje tecnologias específicas criadas pela própria ABAC começam a ser utilizadas inclusive pela AIEA em atividades de verificação neste momento portanto de crescentes oportunidades para a indústria nuclear e para vários campos de aplicações nucleares nos níveis doméstico regional e global o Brasil reafirma seu compromisso com a natureza pacífica de seu programa nuclear e se compromete a trabalhar em conjunto com a Argentina para fortalecer ainda mais a ABAC consolidar suas funções e capacidades e aprimorar a sua já intensa estreita cooperação com a AIEA confio que a ABAC continuará a ser uma história de sucesso e uma fonte de inspiração e de boas práticas no campo da não-proliferação ao fazê-lo estará também contribuindo para o desenvolvimento dos nossos dois países e para o objetivo maior de um mundo livre de armas nucleares muito obrigado senhoras e senhores neste momento o excelentíssimo senhor embaixador Carlos Alberto Franco França ministro de estado das relações exteriores e o excelentíssimo senhor Felipe Solá ministro das relações exteriores comércio internacional e culto da república argentina acompanhados dos ilustríssimos doutor Marco Marzo secretário adjunto da ABAC e doutora Helena Maceira secretária da ABAC descerram a placa comemorativa do trigésimo aniversário da agência brasileira argentina de contabilidade e controle de materiais nucleares e de contabilidade esta cerimônia.